991 11 14 43 é hoje que esse é o último dia desce jarão volta amanhã i love jarão parece que o jarão tem os três meses de pé de tanta falta que eu sinto dele é não foi visto no mundo todo eu te amo jarão o desce mas você mandou bem cara eu gostei de você como diretor não foi lamoni amanhã amanhã na hora que o jarão voltar vou falar aqui no ar que você foi perfeito desce 991 11 14 43 olha batman ei nico boa tarde sou adriano de patinca canaã hoje aniversário dessa benção na minha vida matheus ele completa 9 anos é você falou dessa benção mas não é igual os anos é uma benção né tem outra benção é esse é benção mesmo canta parabéns para ele ele é seu fã e ama as suas dancinhas vamos cantar para ele então amor ó parabéns parabéns a você nessa data querida muitas feiras criei um efeito agora você viu muitos anos de vida com quem será essa parte tem não lamoni parabéns para ele beijo andriana mateuzinho a ele aí marciano meu amigo nicomed fala para leandro vem aqui a ele aí ó olá nico boa tarde eu sou marciano do bom jardim patinga eu e vicente estamos bonitos na foto ele perguntou eu e vicente estamos bonitos na foto não eu achei o que vocês acharam aí ô cabine de comando lindos gostaram não tá bonito o maciano é meu amigo o maciano manda áudio e comete assistiu balanjeirado mandou para mim ontem um áudio falando que aprendeu a fazer café aqui cd aqui é o maciano beijo no seu coração maciano amigão do leandro marroquino pegou no pulão em lamoni essa criança me representa em essa criança aí essa criança me representa o meu sonho é entrar dentro da geladeira opa boa tarde nico aqui é a graziele do vilais oi grazie gostaria que você mandasse um alô para o meu esposo edivaldo para o meu filho andré e para a minha guerreira no turmalina celeste guerreira mãe você sabe né ela é sua fã um beijo dona celeste obrigado que deus continue te abençoando você e sua família nico olha aí o andré o andré dos nossos hein que que ele pegou aqui lamoni é o leite é um suco né parece que é um suco rapaz uma geladeira dela tem um tanto de trem gostoso hein olha lá ovos negócio de colocar no molho a casa dela tem um monte de negócio aqui ó esse negócio de misturar olha lá de geléia de passar no biscoito hã esse neném fez uma coisa certinha primeiro que tá quente mais os baladares né ele entrou de boa mais um pouquinho ele colocava o óculos escuro e achar que a lâmpada era o sol mas ele entrou no lugar certo aqui esses negócios que estão embalados aqui Gabigol é tá frito já né guardou na geladeira né já tá frito pode comer eu gostei desse neném esse neném me representa demais aí sabe que a pessoa que tá de regime vai volta a imagem do neném lá o neném apresenta outras pessoas também as pessoas que fazem regime sabia que a pessoa espera todo mundo dormir pra ir à noite de madrugada mexer com isso na geladeira hã? não aí a pessoa no outro dia olha pra ela e fala nossa você tá mais pálido você tá emagrecendo é também tô sofrendo só Deus pra saber mas de madrugada foi lá no leite condensado furou e ó conheça aí rapaz próxima Nico boa tarde manda um feliz aniversário pra minha pastora Mônica a pastora Mônica de Ipatinga ora por nós aí pastora Mônica me ajuda aí hein ela é muito especial pra nós que Deus conceda saúde e sabedoria e tenha sempre a presença de Deus um beijo da sua ovelhinha Julia Mel um beijo então pode armar com a pastora aí é armar não é agendar que fala né armar é quando é churrasco pastor é negócio de ferro agendar aí que nós vamos aí assistir um culto lá vou levar esses meninos pra pastora orar por cês cês vão ver bolo ah cê vai